Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo Eu sou o Donizete Abreu e esse é o primeiro vídeo do ano Já com essa fera aqui, Vitor de Souza Eu parceiro Vitão de Arasatuba, campeão do Barretos em 1988 Safiou os mais temidos todos dos anos 80 e 90 Em 1991, em 1991, eu estava no rodeio Amador na Luisiana E eu usava uma calça para cima do imbigo E uma bota, joelheira, canudinho na boca, aquele jeitão, né, sertanejo E os caras me chamando de Vitão, Vitão, eu era molequinho de tudo, sabe Vitão, Vitão, eu não sabia quem que era o Vitão Eu vim conhecer o Vitão somente em 93, quando ele montou na minha cidade lá Que eu vim conhecer quem que era o Vitão, no ensino pescoço e tal E o Negão aterrorizou o rodeio brasileiro Em 1998, ganhou o Barretos 88 Ganhou o Barretão E foi para os Estados Unidos Então, eu costumo dizer, igual eu falei para ele na nossa prosa ali Nós não somos historiadores, nós somos a verdadeira história E o meu trabalho no YouTube é resgatar a verdadeira história do rodeio Os calvois da antiga, que às vezes, por um motivo ou outro, o povo vai esquecendo, vai ficando esquecido E vai surgindo uma molecada mais nova ali, né Vai galgando aí seu lugar na história da fama, né E os verdadeiros heróis vão ficando esquecidos Então, o meu trabalho é resgatar essa história, né Estou aqui do lado do Vitão e vamos bater um papo com ele Vamos saber um pouco mais da história dele Vitão, como que começou tudo? Como que você teve a ideia de falar, vou montar num rodeio, vou montar em boi Eu vou te falar Tomizete, para te contar a verdadeira história da minha vida, da minha carreira, do meu elenco Eu venho de tradição de boiadeiro de fazenda Eu sou um peão de fazenda Eu morava em Mendonça Que é uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha maravilhosa Que me acolheu desde os 14 anos E lá, o meu patrão, que era o Luciano Carlos Guerreiro Terrazzi Que tinha o filho dele, o Fernando E a gente começou a treinar num roi E fomos treinando, treinando E eu fui ficando bom, fui ficando cavaleiro E eu ganhava 250 cruzeiros na fazenda E aí eu fui montar em Mendonça Eu ganhei entre os meios mais cavaleiros do rodeio da época Que era Salustiano Procópio Que era Mauro Monteiro Que era Cachoeira Que era Vilmar Felipe E assim sucessivamente Eram os melhores da época E eu fui sair da fazenda Fui montar em Mendonça E ganhei terceiro No meio deles Um touro chamado Asa Branca Que era o Touro do Zé Oscar Que era um touro mais Premido na época E eu ganhei terceiro Ganhei 700 cruzeiros E aí eu Encarnei, falei Vou pro rodeio E fui pro rodeio Saí de casa Minha mãe falou que ia tomar veneno Eu falei vai bebendo Porque eu tô viajando E o dia que eu saí de casa Eu liguei pro Britinho Que é um grande amigo meu hoje O Ricardo José de Brito Que é o pai do Rafael Hoje que está nos Estados Unidos O Boquinha né O Boquinha Que é um aluno nosso Desde criancinha E liguei pra ele E falou Tá tendo rodeio de Penápolis Você vende da montar de bancada E eu arrumo uma inscrição pra você Aí eu Larguei tudo Boiado Tinha uma boiada pra capar na fazenda Eu larguei tudo E peguei uma carona Em Mendonça Fui pra José Bonifácio Cheguei em Penápolis Fui ajudar a montar de bancada Isso foi na segunda-feira E ajudei a montar de bancada E fui montando no rodeio Resumindo Eu ganhei campeão Mas eu era de menor na época Eu tinha 16 anos Mas por aí Ganhei 3 mil cruzeiros Era um dinheiro que Absurdo Ganhei 3 mil cruzeiros Era tanto dinheiro Que A polícia Me levou eu no banco Na segunda-feira Me pôs num ônibus Quando eu cheguei em José Bonifácio A polícia já estava me esperando Eu com aquele pacote De fardo de dinheiro E quando eu cheguei na fazenda O meu cunhado Sempre me incentivou Mas ele ficou com ciúme Porque eu abandonei tudo E fui pro rodeio Aí ele falou Olha lá Vai virar maloqueiro Vai virar E rodeio não vira nada E E quando eu cheguei na fazenda A polícia chegando comigo Já veio pai Mãe Já veio todo mundo chorando Gritando Aí desceu o policial Falou Não, calma senhora Não, ele não aconteceu nada com ele Nós viemos trazer ele Porque ele foi campeão Em Penápolis E ele ganhou muito dinheiro Então nós estamos Contando ele E ele é de menor Depois que ele montou no rodeio Que eles foram descobrir Que eu era de menor Você vê como é que é hoje Você entendeu O rodeio perdeu o valor Porque hoje você ganha Um rodeio importante Aí é 15 mil O rodeio do meio Aí é 15 mil É 8 mil É um rodeio grande aí Hoje você ganha 8 mil Igual a terreza Exatamente Eu sei que eu não vou falar O nome da cidade Mas foi 8 mil A premiação 8 mil você carrega no bolso É E era tanto dinheiro Que aí minha mãe Ficou satisfeita Todo mundo ficou contente E naquela época Nós vivíamos num mercado 300, 400 cruzeiro Na época Eu paguei o mercado Da minha mãe E não saía Porque eu estava sempre pagando E sempre devendo Eu paguei o mercado Comprei um Fusca E as coisas foram evoluindo Nunca bava esse dinheiro É Nunca bava Aí quando Na outra semana Teve Adolfo Que é perto de Mendonça E eu fui em Adolfo Eu ganhei terceiro No Berruga Do Silvio Meneghelli Era um boi capão Do chifre Eu ganhei terceiro Nesse boi Eu ganhei 700 cruzeiro Eu ganhava 250 cruzeiro Na fazenda Ganhei Adolfo Ganhei terceiro em Mendonça Ganhei mais 700 cruzeiro Aí eu fui e morei Resumindo Para falar para você Fui trabalhar Com o Silvio Meneghelli O grande Adevo muito Aquele velhão Aquela companhia Você montou em tudo Pelajeg Estilingue Ah Pelo amor de Deus Baiano Baiano Golfin E aí sucessivamente Curitiano Pelajeg Entendeu Intimidava É O caminhão dele Chegava assim O bicho chegava Com as ganhadas Para ele fora Exatamente As ganhadas Todas escapeladas Se eu Na época da minha carreira Eu fui um grande Cowboy de rodeio Eu fui um grande Peão Um grande profissional Eu agradeço A Silvio Meneghelli Eu não Escondo isso Silvio Meneghelli Madrugada Zé Oscar Então são Os tropeiros Tião Procopio São os tropeiros Tião Quando eu ganhei Barreto São Pelo amor de Deus São um cara Que me apoiou demais Então A minha carreira Foi assim Dessa forma Então quando eu Comecei a se destacar No rodeio Foi porque Mérito meu Ninguém ajudou E ninguém Sabe Entendi Vitão E as premiações O que você ganhou No rodeio Olha Carro, moto Vou te falar Que você ganhei Nove Carro Dezenove moto E Ganhei o Barreto Que é um dos Títulos mais importantes Hoje do Brasil Ganhei o campeonato nacional Melhor por ela Que também Na época Era falado Falado Certo Tive a oportunidade De ir em Las Vegas E o Barreto Como que foi? Você chegou lá Barreto Desacreditado Acreditado Desacreditado Só que na época A companhia São Francisco Era chamada De Os Burrão E os Boideiros Da Deá Você mandou muito Ali da Dessa Jove É Da Dessa Jove E aí Eu fui em Andeária Ganhei quinto No Sorriso Da São Francisco Na outra semana Mas No que eu ganhei quinto Eu machuquei a costela E aí Fui pro hospital E gastei um dinheiro Na quinta-feira Começava Barreto E eu não tinha dinheiro Pra ir pro Barreto Aí eu saí de Araçatuba Peguei uma carona Um amigo meu Calro Castro Me deu um pouco Do dinheiro Na quarta-feira E eu peguei Uma circular E vim até Na Rondon ali Que não era duplicada E eu vim na Rondon ali E o cara Um chapa Falou pra mim assim Onde você vai? Outra japa? Chapéu? Onde você vai? Eu falei Eu vou pra Barreto Aí ele falou O senhor O que você tá fazendo aqui Que você não Falei Não Eu tô duro Eu preciso pegar uma carona Até Rio Preto Ele falou Vou te arrumar uma carona Ele me arrumou Eu lembro até hoje Ele me arrumou Uma carona Num caminhão Baú Um cara Me pôs Nesse caminhão O cara Ia nessa trajetória De Araçatuba Pra Rio Preto Eu contei minha história Minha história de vida Pra ele E falei Que eu tava duro Que eu queria ir E nessa época Eu tinha o campeonato Eu tava em trigésimo Terceiro Olha lá Pra trás E ele me Contei essa trajetória Eu falei Que eu tava duro Ele falou Eu vou te levar Até na rodoviária O cara me levou Dois quarteirão Na rodoviária Eu cheguei na rodoviária De Rio Preto Sem nenhum puto No gosto E eu sabia Que os NAR Ribeiro Que tava comandando Na época As inscrições E o Vaca Magra Na época O Vaca Magra Não tava Aí Quando eu cheguei Na rodoviária Que eu fui No guichê Da Itamaraty Quem que eu encontro Que já morreu Faleceu Deus o tem Em bom lugar Paulo Eduardo Schneider Pião de cavalo Paulo Schneider Aí eu falei assim Ele falou Onde você tá indo Legal Eu falei Eu tô indo Pra Barreto Mas eu tô duro Ele falou Eu vou pagar Tua passagem Pagou minha passagem Eu não tô Nós dois Na poltrona Ele falou assim Vamos pegar firme Vamos ganhar Esse rodeio Eu falei Demorou Pegamos na mão Demorou Vou te falar Pra você Meu querido Nós chegou Quando nós chegou E tinha que chegar Até seis horas Da tarde Em Barreto Era cinco e quarenta e cinco Era que nós chegou No trevo Pra ir pro recinto O caminhão do Orides Que já tá falecido também O caminhão do Orides Preto De tropa Fez o balão lá Assim ó Nós pegamos Uma carona com ele Quando eu cheguei Lá dentro Do escritório de Barreto Os meninos Falam pra mim assim ó Já foi as inscrições E o Vaca Maga Fez inscrição No seu nome Vai montar o teu nome Eu corri atrás Dos NAR Corri atrás Dos Independentes Falei não Eu tô aqui Bom Tiraram o Vaca Magra Puseram eu O boi que ele ia Sereno do Vartim Pereira da Verde e Amarelo Eu montei no Sereno Parei no boi Era o Bangal E o Cacai Jogando o Rodeio O Cacai me deu a nota O Bangal Falou que deu a pena Vorta, montaria Pra ver Um telão e tudo Aí deu a nota Deu a nota Na quinta-feira Na sexta-feira Eu montei no canhão Eu montei no canhão Do Taliba De Negreiro Ele falou Na época Que podia tudo Né Em 88 Ele falou assim Nego Vitor Vou pôr um CD Nesse boi Que ele vai Ele pula Três, quatro pulos Pra rodar lá na frente Mas eu vou pôr um CD Nele Que ele vai pular aqui Eu falei Pode pôr Vou pôr um CD De garra Na época Eu podia Ele pôr um CD De garra No boi Eu tenho umas fotos Em casa Secou o bagaço Eu fiz a melhor nota Da noite Da tarde Porque antigamente O rodeio de Barretos Era de dia O que que acontece Fiz a melhor da noite Da tarde Fiquei liderando No sábado Eu tô dormindo No hotel Na cidade de Maria Em Barretos Chegou um moleque Que ia comigo Foi comigo Falou assim Nossa Vitão Adivinha o boi Que você vai Saiu o sorteio Era o brinquedo Da São Francisco É um boi Que me deu Dez quintos Eu nunca acertei nele Falei Nossa Agora eu tô pego Foi embora O boi que acorda De tardezinha Duas horas da tarde Fui sentei Nesse boi Apertei a corda Fiz correr Pulou pra todo canto Fiz correr Mas não pulou O que tinha que pular Entendeu Certo De primeiro que eu tava Eu vim pra quinto lugar Aí Tá aí a polêmica Na época Rio Mar Benejaguinho Era Mauro Monteiro Tinha os cara Tinha os cara top Que tava na Na cabeceira João Batista Nunes Tinha os top Dos top Começou a polêmica Pra que Ou tivesse 5 Ou 10 Só que eles até então Não sabia que eu tava ali Se tivesse 10 Eu tava Se tivesse 5 Eu tava Entendi E eu já bebendo uns conhaques Na época Eu falei Eu não vou nem entrar nessa polêmica Não Do jeito que tiver Eu tô dentro Bom Resumindo Teve os 10 Afinal Lembro como se fosse hoje Vardomirinho E Gerson Lopes Torcendo por mim Falava assim Gritava Negócio Vitor Peleta Na Cumbuca Deixa eu te contar Uma história Mais louca Eu não Peguei O papel Quando tem que ser Tem que ser Eu não peguei o papel O papel pulou na minha mão Os meninos gritando Eu entrei em quinto de nota No Barreto Os meninos gritando Olha o Peleta Na Cumbuca Porque na época O boi que dava o dinheiro Era o Pelé Do Paulo Emílio O boi que dava o dinheiro Porque os outros Era tudo Mais Era Baiana Era Torpeta São Francisco Era o regaço Ah não lembro o nome Do 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 Um boi de madrugada Muito duro Eu não lembro agora Eu tinha só Quebra Como diz na língua do boiadeiro Só tinha quebra-cu Na época E o boi que dava o dinheiro Pelé Era o Pelé E o Vilmar Vinha pra trás Ali ó Logo quem né Vilmar Vinha pra respeito Cinzento véi Um abraço Te amo Eu entrei em quinto Foi chamando Foi chamando Chamando E o guardo mirim E o Gerson Loco gritando Então Pelé Tanda com o boco Eu levei a mão no chapéu Como tem Deus no céu Parece que o papel Pulou na minha mão E na época Coisnar Tudo cheio de enfeitagem Não sei o que Ele colocou Os números Nos dois Sabe E o Pelé Era o número Cinco E eu entrei Em quinto Peguei o número Cinco Pelé Isso foi Um trem Que É sorte Quando o boiadeiro Tem que ganhar Tem que ganhar Montei no boi Paulinho Respeito demais Paulinho Meu amigo Meu brother Paulinho Começou a montar Em boi Lá na fazenda Onde eu morava Na Santa Blandia Hoje Veio o Paulo Emílio Um grande tropeiro Mas ele montou Em boi Ele só virou Tropeiro Porque ele sabia Que ele não ia Virar nada Nos boi Por isso Parou no Pelé Parei no Pelé Ganhei o dinheiro Barretão 2000 2000 1981 Ganhei o dinheiro Dois meses Agosto Vamos ver a montaria Do Pelé Aí Então Depois do Barretos O que que veio Depois do Barretos Aí Barretos Foi em agosto De 88 O Isner Programando esses campeonatos Em novembro Tinha o campeonato Nacional No Ibirapuera Em São Paulo Era aquela camisa branca Escrito São Paulo Festival Country Não 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 Era um Eu não lembro mais Mas eu Era um Não era essa camisa Eu sei que o Isner Inventou uns treinos Com o Tarentura Foda Ah tá Isso o que Eu não lembro mais direito Aí Você lembra dessa camisa? Eu lembro Uma branca De vermelho e preto Isso São Paulo Festival Country Foi lá no Ibirapuera Ibirapuera também Aí Eu acho que foi isso mesmo Foi isso É Não lembro mais direito Eu sei que Você tinha Jader Nunes Tinha Costinha É Só a marca que tinha Mas era doido Você lembrou agora Roberto Carlos Nunes Roberto Carlos Que bom Era cavaleiro Aí tinha Gerson Lopes Tinha Vardomirim Fabrício Alves Pelo amor de Deus Aquele seco Não tinha trem Para derrubar ele Bom Passou Agosto Setembro Outubro Novembro Campeonato Cheguei no campeonato Cheguei naquele Ibirapuera Aquele trem de louco Um painelzão Doido Mostrando lá Final nacional Que trem de louco E todo mundo procurando O campeão do Barreto Cheguei mas Cortando o fumo Rolando É Cortando o fumo Lento do pescoço Olhei aquele ginásio Puto daquele ginásio Falei assim Aqui eu não caio de nada Silvio Mereghelli De madrugada Falou assim Você pegar nossos boi Vai te derrubar ali Eu sei que Eu tinha tanta amizade com eles Que eles queriam até me bater Eu sempre trabalhei com eles Mas assim Bater numa boa Uma boa ação Eu sei que eu fui Monteiga e parei em tudo Ganhei o dinheiro Ganhei o campeonato nacional Na época Teve tantos boiadeiros E tantos fazendeiros Que queria comprar Minha passagem Que queria comprar De mim o título Que eu falei Não Eu fui Mas na época Eu adorava Eu dançava Eu e o Snar Ribeiro Nós dançava Eu e o Roberto Carlos O Snar Ribeiro Vilmar Nós dançávamos Nós que lançamos Essa dança As cultas Assim sabe E aí Eu queria ir para os Estados Unidos Para saber Como é que era o carro Não vendi Acabei indo Hoje eu agradeço A Snar Ribeiro Agradeço A Tião Procopio Agradeço A Silvio Meleghelli Madrugada E foi Algumas pessoas Que me apoiaram Na época Esses homens aí Me apoiaram demais Da conta E eu sou Muito grato a eles Hoje eu sou Muito E eu sou Brother O Snar Ribeiro Nós andamos muito tempo junto O Cinzento Que é o Vilmar Que é o meu parceirão Também Sabe Então Há umas histórias E Resumindo É gratificante Hoje eu estar falando Para você Apesar da diferença Da idade Então Nós não estou juntos Em dois rodeios ainda Entendeu Comecindo a minha carreira E já vem Para o final da sua Mas você parou aqui Então não está Eu parei E vou te falar a verdade Para você Eu parei de montar em boi O último rodeio Que eu montei Foi um rodeio Que o Snar fez Em Brasília Que tinha uns americanos Eu acho que foi Noventa e oito Noventa e nove Não lembro E ele me levou E eu fui lá Estava Vilmar Estava Fabrício Estava todo mundo Em Brasília Fomos até de avião E aí eu tomei um tombo Tão grande De um boi Lá De nuca No chão Rapaz Aí o Snar Falou para mim Assim Você vai até hoje Para que nós já estamos velhos Eu vou os homens Rodeio para você jogar E aí eu comecei a jogar Rodeio e parei Desencanei Mas montou junto Em Luiziana E Queiroz Queiroz você ganhou o rodeio Ganhou o rodeio Você montou no Cangerê Da marca 70 É E em Luiziana Doidinha com o ano C Você passou a corda No meio dos dedos Marrou O boi para o meio E esse dia você caiu Não entrou na final Montou o Roberto Carlos Sabe Dava uns rodeião Pesado Pesado Rodeio de Luiziana Doidinha de noventa para baixo Dava os melhores rodeidinhas Hoje Hoje Para te falar a verdade Eu tiro o chapéu Para esses meninos E hoje Porque hoje É uma escola lisa Os boi hoje É um cruzamento Que vem Enfeitando mais Vem pulando Mais rápido É um trem mais Na nossa época Tinha os trem voador Tinha os trem rançoso Que era vinha de circo Vinha os trem voador Não é para falar assim Tem muito boiadeiro aí hoje Que fala Ah na sua época Boi não cruava Não estava em Bezerri Não Nós montava em boi durdo Nós montava em boi sem cortar chifre Nós não tinha capacete Nós não tinha colete Então Nós era Herói Vitão Os bois de nome da época Os bois duros da época Duro da época Os bois duros da época Era o Vou falar já para você assim O bandido de hoje Era baiano do Silvio Marenguei Era baiano Era Chachim do Madrugada Chachim do Madrugada Torpedo 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 da São Francisco O Paulo Emílio na época Tinha um gato preto Que era um boi pintado Banana Duro Paulinho O Madrugada tinha o Knockout Tinha Chachim O Menegeli tinha duro O Guaiano Tinha Chumanchu O Tião tinha Garotinho Os ovos O O O O Zé Oscar tinha Asa Branca Que era os bois duro Duro E não era O Asa Branca Era um 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 É o que eu falo O Asa Branca era um Não era cimental Ele era um Ah Agora eu me dei um branco Não vou lembrar o nome Suíço Era um suíço Com o menor De pescoço Peito piludo Pesado na traia Entendeu Knockout Do Madrugada Era um boi pesado Tinha É Quando eu ganhei Torrinhas Em 88 Eu ganhei Torrinhas Eu parei nele invicto Do Renan Rochide O Asner E o boi pulador E o boi pulador Tinha o Zé O Tintar de Carnaval Panetone do Zé Era duro Nossa Você falou no boi agora Panetone do Zé Panetone do Zé De Itajude Panetone do Zé Sabe Então Tinha os boi duros Sete quedas Do Mickey Santa Rosa Verdade Então tinha os boi duros Malaya Tinha o Merrão Lá de O Merrão Lá de Inocência Que tinha o Horizonte Azul Pensa no boi duro Malaya do Paulo Chegou o Tiradentes Quando chegou do Paraná Tiradentes Quando chegou o Tiradentes Chegou com o Neto Depois ficou bom Depois ficou bom Mas era duro Para encrenca É Entendeu? O Anderson Cabo Bianco Teve o delegado Que foi para o Paulo Emílio Delegado Eu na fazenda Treinei um tal De gauchinho Que cansou De quebrar Cara de negro No chifre Então Nós Quisemos a cama Nós viemos brigando Aí para trás Hoje o rodeio Está profissionalismo A molecada Está maravilhosa Está Parabéns Molecada Eu vejo aí O Zé Vitor Leme Nossa Eu fico orgulhoso Ver aquele moleque Contar nos Estados Unidos Hoje foi para lá Agora foi para lá O Rafael De Brito Menino que aprendeu com nós Sabe? É Nós respeitamos Nós tiramos o chapéu Caique Caique Vem abrindo caminho Aí Um pouco do Parabelo Mas estamos aí Firme E forte E aí Sabe o que acontece? Nós somos Esquecidos Mas nós não deixamos esquecer Não Aí Nós não deixamos esquecer Eu estou te parabenizando Nós estamos aqui Nós não deixamos esquecer Nós estamos aqui Filhando O meu trabalho Na internet Eu não me preocupo Em ganhar dinheiro Com isso Até porque É complicadíssimo Mas não Mas tem nossas Pontes de renda Que é pouco Mas tem Muito graças a Deus O negócio nosso é isso É mostrar A velha guarda do rodeio Tanto é que o meu canal Chama Baú do Rodeio E já é pra isso Não Se eu te falar De baú do rodeio Eu vou falar De formiguinha Vou falar Do cego Vou falar De Edson Avelino Eu vou falar De Jaimão Moura Aí eu venho Aí Que que fosse O seu melhor amigo Do rodeio Se eu falar Esse eu gostava De viajar com ele E era o cara Tipo O Gilmarzão Moreira O gato preto O negro gato O negro gato O Gilmar Moreira Adão Cerute Adão Cerute Nego gato Adão Cerute Nathanael Cruz Entendeu? Então Onde nós chegávamos Era uma amizade Dos companheirinhos Que não tinha pra ninguém Formiguinha Sabe? Às vezes Rapaziada Eu esqueci De alguém Lá pra trás Ele me perdoa Mas Falar nisso Eu mando um abraço Pro Gago Tocador de boi No Estradão Que você é Boiadeiro Também E aí E aí Gago Meu parceiro Peça no cara Que me deu apoio Eu tava aqui Quebrado Rapaz Sem Arrumar um serviço Sem nada Liguei pra ele Ele falou Vem pra cá Aí já fui lá No corredor Fui ponteirar Pra ele Ponteirar Na boiada Pra ele Cara maravilhoso Gago Um abraço O Gago O Paulinho Boiadeiro Também Sempre fala comigo Também na internet É fanzaço nosso Paulinho Lá de Campena Um abraço Paulinho Tamo junto Eu também toquei Boi no Estradão Toquei com o Joel Marques Joel Marques Aí você falou O cara também Joel Marques Maurício Marques Montou comigo Amigo nosso Aí Aí nós Joel tá devendo Uma entrevista Pra mim Eu tenho que ir lá Conversar com ele Eu tenho que pegar ele Mas ele tem que pegar Tem que armar Uma cilada Pra ele No laço Porque ele é ruim De mexer Ele é vergonhoso Ele é canhado Não, ele é canhado Sempre foi Tem que chegar do nada Na porta da casa dele Ligar o Eu não sei como é que o Joel Casou Porque Ele era canhado Até chegaram as mulheres Ele casou Porque a mulher Chegou nele Ele não chegava Joel Marques Meu brother Amigo nosso Um abraço Um abraço Um abraço Tamo junto Ó Aí Tô falando dos rodeios De hoje Victor O que você me fala Hoje Atualidade O que você acha Do rodeio hoje 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 Vou te falar pra você O rodeio de hoje Tá de parabéns Eu não posso falar Eu vou criticar Mas eu vou Na mesma hora Que eu não vou criticar E eu vou reclamar Hoje Hoje A pessoa que nunca montou Nunca fez um nada Pro rodeio Tá julgando os rodeios Porque foi lá Porque foi lá E fez um curso Com meu brother O Adriano Moraes Que é meu irmão Não tem muito tempo Com ele Porque ele já chegou A falar pra mim Assim Em Macaubau Eu ganhei campeão Ele ganhou o segundo E eu falei Um dia eu quero ser igual Cê Nelão Duro Igual Cê Porque o Adriano Não era duro E aí Ele arrumou Uma super mulher Que é a Flávia Um abraço Pra vocês dois E ele falou pra mim Um dia eu quero ser igual Cê Duro Igual Cê Nelão E aí O Adriano Hoje Na linha de raciocínio Que nós vem fazendo Nós fez O que fez O Adriano Faz um curso lá O cara vai lá Faz um curso Com o Adriano Nunca montou Uma porca piada Parabéns O Adriano Porque o Adriano Ele é um profissional E sabe Não desmerecendo As pessoas Que vai fazer Um curso Com ele Porque Não por isso Que não montou Num boi Que não vai saber Jogar um rodeio Vai Só que eu acho Na minha opinião Que a prioridade É pra nós Certo? A prioridade Analisando Essa história sua Eu também falo Na área Do comentário Eu fiz isso Muito tempo Hoje eu nem faço Questão de fazer O comentário Mas é Comentei Rodeio Muito tempo Comentei Grandes rodeios E tal E eu vejo Muita gente Também Que não é Da área Que chegou Pegou carona Num negócio E tá aí Detonando Tá aí Você entendeu Aí Juiz Comentarista Comentarista Analise Tipo um padre O padre Ele nunca casou Ele não casa Não casa Só que ele dá Palestra de casamento Entendeu? Como é que ele pode Dar palestra De um casamento Se ele não casou? Agora como é que o cara pode Como é que o cara pode Comentar uma montada sua Por exemplo Se ele não sabe O que é um pulo difícil Se ele não sabe O que é um pulo difícil Se ele não sabe O que é um pulo Vequeado Como é que ele pode Ser comentarista De uma coisa Que ele não viveu De que ele não sabe Como é que o cara Vai lá Faz um curso De juiz Separadamente E ele vai julgar Um rodeio E aí ele tem prioridade Porque ele Ele vai lá E julga o rodeio Que ele não fez nada Para o rodeio Nós estamos aqui Desde 1980 Fazendo para o rodeio Que nós chegamos Em São Paulo Teve época Que nós chegamos Em São Paulo Quando o Snar fez O Ibirapuera em São Paulo Que nós foi barrado Por causa do chapéu Nós não entravamos Não entravamos em boate Hoje todo mundo Usa chapéu Fala que é cowboy Aí rapaziada 1988 Conta aquela passagem Você chegou Ganhou um rodeio Foi pagar uma janta Para todo mundo O povo não aceitava Está aí Tem muita gente Que vai assistir o canal dele E vai ver Que não estou mentindo Eu ganhei o Ibirapuera em São Paulo Nós fomos Hoje não existe mais Esse shopping Eldorado Lembro até hoje Não esqueço Nós fomos para o shopping Eldorado Aquela turma General Salvada Nessa turma Aquela farra Que eu tinha sido campeão E eu falei Vou pagar tudo Quando nós chegou O Snar Está aí Vivo e São Meu brother Que não deixa eu mentir Nós foi barrado Isso tudo Foi por causa do Snar Ribeiro Nós fomos barrado O segurante Já ligou Vai subir Numa turma De chapéu Hoje Aí Não sei o que E hoje O povo Que está aí De chapéu Está com mais prioridade Que nós Que levantamos O nome Nós erguemos O rodeio O rodeio Antigamente Era marginalizado O rodeio Antigamente Era marginalizado Inclusive Que meu pai Minha mãe Quando eu falei Que eu ia montar Em rodeio Minha mãe Falou Que tomava veneno Entendeu E eu Sou um dos Podiovantes Porque Quem começou Primeiro Foi Tião Foi o de Jangão Entendeu Hoje Barretos É um Quem ganhou Barretos O nome Fica lá Na íntegra Os independentes Obrigado Porque Hoje Eu tenho um nome Agradeço Ao Barretos Agradeço Agradeço ao Kaká Ao Marcão Aos independentes Entendeu Obrigado E eu ganhei Não foi roubado Foi pro mérito Que na época Eu era o cara E hoje Não Hoje a gente Tá aí Barretos Lembra de nós Igual Todo mundo Lembra De Pelé Lembra Lembra De Garrincho Faz homenagem Eu Teve já Uma homenagem De 50 anos De Barretos Mas Hoje a gente Chega em Barretos Eu mesmo Se eu for em Barretos Levar minha família Eu vou ter que pagar Pra entrar Eu vou ter que pagar Pra entrar Porque eu não sou conhecido Como ninguém Lá Entendeu Isso que eu venho Reclamando Hoje A peãozada De hoje Eu chego No fundo Dos breitos Apesar de que Eu não conheço Ninguém Mais que a molecada É nova Mas Ninguém Dá um Ó A não ser Os locutores Antigos Que conhecem A gente Que sabe Que a gente Levantou O rodeio Que a gente Brigou Por isso Que fala Ah Vou dar um abraço Vitor de Souza Tá aí A lenda viva Do rodeio brasileiro Mas caso Ao contrário Nós estamos Aqui esquecidos Vitão Tem alguém No rodeio Que você agradece Que você gosta Muito Que você quer Mandar um abraço Recordar Alguma coisa Pode falar Eu Sinceramente Eu vou falar De João Procópio Eu vou falar De Silvio Meneghelli Madrugada É Toninho Maso E vou falar De Snar Ribeiro Vitão Qual foi o boi Mais duro Que você montou Os bois Mais duro Que eu montei Na minha vida Chama-se Baiano Da Silvio Meneghelli Dolbedo Da São Francisco Chaxim De madrugada O boi Que eu ganhei Pelé Ganhei Barreto Pelé Também Ali Queiroz Canjereida Marca 70 Canjereida Marca 70 É Aster Do Renan Rochid Invicto Inclusive Até o Quando O ano passado Ano retrasado O pessoal Não sabia Que ele tinha Ganhado Torrinhos Em 88 Me ligaram Lá em Rondonópolis Perguntar Foi até O guarda Menino Quem ganhou Torrinhas Em 88 Foi o Vitão No Aster Do Renan Rochid E o boi Duro Então eu parei Nos boi Duros Eu parei Nos boi Duros Parei No crioulo Do Paulo Emílio Que era Outro Boi Duro Então Eu tenho História Para contar Mas só Não estou Vivendo Ela Vitão Tem alguém No rodeio Que você agradece Que você gosta Muito Que você quer Mandar um abraço Recordar Alguma coisa Pode falar Eu Sinceramente Eu vou Falar de Jean Procopio Eu vou Falar de Silvio Meneghel Madrugada É Do Nilmazo E vou Falar de Esnar Ribeiro O Direito Municipal Alibão Sequeira Dia Viajou Menino Bateu Bonito Maconheiro Gossa Cuto Carbito Vai Com Deus Cuto Cuto C 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 Obrigado. Negão, foi um prazer muito grande estar aqui contando um pouco da sua história. Falando um pouco de quem foi Vitor de Souza, o Vitão de Araçatuba. E para mim foi um prazerzão muito grande. Você sempre foi uma pessoa que eu admirei. Por isso que eu fiz questão de vir aqui bater esse papo com você. Entendeu? Nosso canal é Simprim, igual painel de jipe. Simprão. Simprão de tudo. Simprão de tudo. Mas conta a história de quem verdadeiramente foi os heróis dos heróis do rodeio. Do rodeio. Então para mim é um prazer muito grande vir aqui contar a sua história irmão Zão. Um abraço galera, estamos juntos. Aí, vai no 12 de abril que nós estamos lá. E aí? Firme, forte e rígido. Estamos juntos. Chucro rústico e sistemático. Um abraço a todos. Nós não somos historiadores. Somos a história. Abraço. Tudo de bom. É nóis.